A água de coco é a bebida mais consumida na Praia do Futuro. Apenas nesta barraca são mais de 3 mil unidades por semana. Ela representa 70% de todas as bebidas comercializadas. Quando alguém vem para a praia, que senta numa mesa, vai passando aqui pela passarela e tal, me dê um coco por favor. Então o coco, na verdade, é o que a gente mais vende em matéria de bebida na Praia do Futuro. O produto não falta por aqui. O verde dos coqueirais cobre quilômetros de terra no estado, principalmente no litoral. Em 2020, o valor bruto da produção no estado foi de 212 milhões de reais em uma área plantada de 40 mil hectares, atingindo a marca de 400 milhões de frutos. O resultado é 30% maior que o registrado em 2019. O Ceará ficou na terceira posição, atrás da Bahia e Sergipe. A cultura do coco gera aproximadamente 40 mil empregos diretos apenas na produção. Levando em conta toda a cadeia produtiva, com os postos indiretos de trabalho, são 200 mil pessoas. A água de coco está entre os 10 principais produtos mais exportados pelo Ceará. Considerando apenas o agronegócio, ocupa a quinta colocação, depois da castanha de caju, frutas, cera de carnaúba e lagosta. Os estudos da Embrapa Agroindústria Tropical foram decisivos para o desenvolvimento de tecnologia, que permitiu colocar a água de coco em caixas e garrafas e mandar para fora do país. Os processos foram melhorando ao longo dos anos. Quando você processa e conserva esse produto, ele ao invés de ser uma fruta que tem pouco tempo de consumo, você coloca maior vida de prateleira a ela, tendo uma opção de comercialização em até um ano. A Embrapa transfere essa tecnologia para o setor produtivo, para fábricas que já existem, ou pessoas que querem iniciar novas fábricas de processamento de água de coco verde, para que eles possam beneficiar esse produto e oferecer esse produto ao mercado com a qualidade, a segurança que o mercado precisa, exige e que como todo produto alimentar deve ter na prateleira. A Embrapa também é responsável pelo processo de beneficiamento da casca do coco verde. Ou ele processa essa casca e ela volta para o campo, servindo de cobertura morta para a conservação do solo e também para diminuir a evaporação de água, oferecendo também nutrientes para o próprio plantio de coqueiro, ou ela é processada em pó e fibra e vai para a indústria como insumo para outros produtos, como mantas, estofados, vasos e também para a própria agricultura, o pó da casca de coco sendo utilizado no substrato. O que sobra depois da retirada da água do coco ou da carne do coco seco não sai da área de plantação desta fazenda. Aqui eu estou fazendo cobertura de solo, aqui eu estou ajudando o ambiente a respirar, aqui nada se perde, tá certo? Então isso aqui é o coco que depois de aproveitar tudo, até o bagaço, até o resíduo, todos ele volta para a agricultura. Os coqueirais cearenses geram cerca de 200 produtos comercializados e movimentam a economia da região, como no município de Paraipaba. Aqui as pessoas, desde muito cedo, elas aprendem a lidar com a cultura do coco, é uma das maiores, é o que movimenta a economia do município, é digamos que a nossa matéria-prima, a nossa pedra preciosa. O coco cearense chega a vários países, mas é aqui no estado onde os turistas são surpreendidos com a água tomada direto do fruto e com a carninha da parte de dentro, que muitos nem conhecem. Eu abrindo esse coco, tem o que aí dentro, né? Então, quando eles experimentam, acham muito bom, muito bom. Tchau.